Eu vou deixar os meus convidados falarem. Antes de falar, eu já vou alertar que eu não sou responsável pelo que os meus convidados vão falar. Porque vez passada já me botaram processo pelo que os outros falaram. Eu não tenho nada a ver, é eles que estão falando. Porque o primeiro já é polêmico, o deputado Gessé López. E eu já vou dizer que é deputado, porque daí, se processarem, já sabem que tem inviolabilidade. Bom dia, deputado. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, William. É sempre uma satisfação conversar com um amigo. Hoje, uma insatisfação, né? Pra falar desse energúmino aí. É verdade. Você que é defensor do tiro, você que é defensor dos catarinenses, né? O que você me diz de uma postagem como essa que o Jean Wyllys, do PT, fez, ô deputado? Então, sabe que esse cara que existe professor de história, ele é um energúmino. Quando eu falo que é energúmino, ele é tapado por uma ideologia. Então, tudo que está acima da verdade, toda a ideologia dele está acima da verdade e da razão. Porque se ele soubesse um pouco de história, ele ia saber que o nazismo... Uma das primeiras ações do nazismo foi desarmar a população. Então, o nazismo era contra o armamento civil. Então, esse cara aí, ele representa, assim, representa uma merda. Ele representa uma grande bosta da sociedade. Tudo que há de ruim, tudo que há de ruim na sociedade, esse pessoalista, que também é um partido de bosta, tudo que ele representa do que é mais desprezível e repugnante na sociedade. Ele defende bandidos, defende liberação de drogas, aborto, pedofilia. Então, assim, esse cara, ele vendeu o mandato dele para sair do Brasil depois que o Bolsonaro se elegeu. Então, a gente teve uma grande vitória só com a eleição do Bolsonaro. O cara vazou do Brasil. Cara, esse cara representa tudo que há de pior. Então, assim, ainda bem que ele foi embora, porque o parlamento não é padaria para ele ficar queimando arroz. Ô, deputado, deixa eu te pedir uma coisa. Será que um cara desses tem coragem de... Porque eu digo o seguinte, nas redes sociais, todo mundo fala o que quer. Mas será que ele tem coragem de vir aqui falar isso na frente dos nossos jaraguaenses? Eu acho que não, né, ô, Jessé? Esse cara é um cara sem coragem. Nem no Brasil está fazendo esse tipo de comentário. Ele saiu do Brasil exatamente porque o Bolsonaro ganhou. Então, o cara desse não é um cara com coragem. com convicção, que deveria estar aqui agora pra defender essas médias que ele defende, e não teve coragem, porque sabia que ia apanhar o tempo inteiro, né, infelizmente a gente tem que ainda lidar com isso com cara que tá fora do Brasil, tentando lacrar como você falou, com esse tipo de bobagem, então, só falou bobagem como sempre, além de defender as porcaria que defende. Muito bem, deputado, obrigado pelo seu posicionamento, um forte abraço. Tamo junto, valeu, abraço. Valeu, abraço.